Música É esse sentimento que eu carrego no coração Sua provisional, o pai do Luiz, o seu parco Eu tenho o Luiz aqui com ângulos ali, né? Mas pra modificar o reitor do seminário O santuário do Padre Mário Todos os irmãos da comunidade Todo o povo que veja aqui presente E merece uma cala boa salva de palmas Pela perseverança, pelo carinho, pela devoção, pelo amor a Deus Quem gosta de nós só...